Fala pessoal, beleza? Professor Evandro Nunes aqui em mais uma aula pra vocês. E hoje uma aula diferente no nosso canal. Vou começar a colocar conteúdos também sobre violão popular pra iniciante. Eu preparei uma aula super legal, onde você vai tocar dezenas, centenas, milhares de músicas tocando apenas três acordes no violão. Vai ter momentos que vou tocar até dois acordes em vários momentos de várias músicas. Vou dar aqui alguns exemplos e vou te ensinar três acordes super fáceis pra você tocar no seu violão. E também uma batida muito fácil que você vai tocar só com o polegar, só com o dedo, tá bom? Se você gostou dessa aula, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Aqui embaixo tem um botão pra se inscrever. Dá o seu like, o seu joinha, que é muito importante. E deixa o seu comentário me dizendo o que você achou dessa aula, se você conseguiu aí no seu violão praticar, tá bom? Vou deixar meu WhatsApp sempre na tela. Se você quiser receber conteúdo sobre música, teclado, teoria musical e violão, eu vou deixar meu WhatsApp sempre na tela. E já vou falando pra vocês que em breve vou estar lançando meu curso de violão popular pra iniciante. Então, se você quiser já deixar reservada a sua vaga aí, aproveita, tá? Entre em contato no meu WhatsApp e já adicione o seu número pra eu sempre estar mandando avisos pra vocês. Beleza? Vamos então pro passo a passo. Eu vou ensinar tudo certinho com o gráfico dos acordes, tudo certinho passo a passo. Vamos lá e solta a vinheta. Bom pessoal, então vamos aprender agora o primeiro acorde, tá? Que é o Lá Maior, tá? Acorde bem fácil. Ó, dedo anelar na segunda corda da segunda casa. Médio na terceira corda da segunda casa. E indicador na quarta corda da segunda casa. Fica assim, ó. Lá Maior, tá? Vai estar aparecendo também o gráfico na tela pra vocês. Beleza? Lá Maior é o primeiro acorde. Esse é o som. Beleza? Próximo acorde, Ré Maior. Ó, dedo indicador na terceira corda da segunda casa. Dedo do meio na primeira corda da segunda casa. E anelar na segunda corda da terceira casa. Forma o Ré Maior, tá? Tá aparecendo também na tela o gráfico pra vocês. E por fim, o Mi Maior, tá? Esse é o Mi Maior, tá? Indicador na terceira corda da primeira casa, certo? O dedo do meio na quinta corda da segunda casa. E o anelar na quarta corda da segunda casa. Mi Maior. E o gráfico tá logo aqui pra vocês acompanharem. Corde de Mi Maior. Beleza? Vamos agora pra batida. Bom, pessoal. Estamos agora no campo da batida. E conforme eu falei, você vai fazer a batida apenas com o seu polegar, tá? Só com o seu polegar. Vai descer ele assim, ó. E vai fazer, ó, sempre pra baixo, ó. Um, dois, três, quatro, né? Conforme eu for cantando as músicas, tá? Você vai tocar ou mais devagar ou mais rápido. Mas sempre nessa levada. Você pode botar a sua mão aqui pra abafar as cordas. Só pra você treinar, ó, vai dar esse som. Ou se você preferir, tirar a mão e... Tá? Mas usa só o polegar pra fazer a batida, tá? Uma aula super fácil pra iniciantes, tá? E agora vamos às músicas que eu vou te mostrar o passo a passo. Vamos lá. Bom, pessoal. Agora vamos tocar as músicas, tá? Super fácil. Com acordes. Que nem eu te ensinei. Lá maior, Ré maior e Mi maior, tá bom? Acompanhe aqui no braço do violão. Conforme eu vou cantando, você vai praticando, tocando o ritmo, tá? E também você vai ver os acordes sendo passados aqui em cima. Vai estar passando os acordes. Vamos lá? Olha que legal. Primeira música, tá? Fui morar numa casinha. Começa em lá e vai batendo, ó. Fui morar numa casinha, infestada. Digo, pim, pim, pim. Saiu de lá, lá, lá uma larga de chá, chá. Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim. Legal, né? Uma música infantil. Porém, é a sua primeira música. Seu aprendizado no violão. Muito show. Mais uma vez. Fui morar numa casinha, infestada. Digo, pim, pim, pim. Saiu de lá, lá, lá uma larga de chá, chá. Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim. Bacana, né? O detalhe é que eu tô fazendo aqui, ó, a batida só com o polegar, tá? Como eu te ensinei. Só com o polegar. Legal? Outra música. Atirei o pau no gato. Atirei o pau no gato, tô. Mas o gato, tô. Não morreu, riu, riu. Dona Chica, cá, admirou, cê, cê. Dô, berrou, dó, berrou. Que o gato deu miau. Show? Atirei o pau no gato, tô. Mas o gato, tô. Não morreu, riu, riu. Dona Chica, cá, admirou, cê, cê. Dô, berrou, dó, berrou. Que o gato deu miau. Legal? Show de bola? Outra musiquinha fácil, ó. O sapo não lava o pé. Também com esses acordes. O sapo não lava o pé. Não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa. Não lava o pé porque não quer. Mas que chulé. Percebe que tem momentos que você usa apenas dois acordes. Tá? Muito legal, muito interessante isso. Tá bom? Mais uma vez. O sapo não lava o pé. Não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa. Não lava o pé porque não quer. Mas que chulé. Legal? Bacana? Outra música. Uma sertaneja. O Yambu, Chitão e o Chororó. Vou tentar lembrar mais ou menos a letra aqui. E vamos que vamos. Olha só. Eu não troco o meu ranchinho amarradinho de cipó Pra uma casa na cidade, nem que seja a Bangaló Eu vivo no menos triste, na, 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 só Só me alegra quando pia lá pra aqueles que afundou É o Yambu, Chitão e o Chororó É o Yambu, Chitão e o Chororó Quem lembra dessa, né? Conhecida? Tristeza do Jeca, também bem conhecida Só com uma batida, polegar e os três acordes Nestes versos tão singelos Minha bela, meu amor Fácil, né? Pra você quero cantar O meu sofrer, a minha dor Eu sou como sabia Que quando canta é só tristeza Nesses versos onde está Cada quadra representa uma saudade Não sei a letra, tá? Cada quadra representa uma saudade Eu tô cantando aqui sem letra Tem momentos que eu não lembro a letra Mas a melodia tenho certeza que você do outro lado aí conhece É apenas a ideia de ser uma música fácil De ser músicas fáceis, né? Dezenas, centenas, milhares de músicas fáceis Apenas com polegarzinho e três ou dois acordes no violão Fácil, fácil, tá bom? Uma outra música também na minha listagem aqui, ó Pinga em mim, tá? Pinga em mim, olha só Lá no bairro aonde eu moro Tem alguém que eu adoro Ela é minha ilusão Pra aumentar o meu castigo Meu amor brigou comigo Me deixou na solidão E nessa casa tem goteira Pinga em mim Pinga em mim Pinga em mim Mas nessa casa tem goteira Pinga em mim Pinga em mim Pinga em mim Beleza? Tô tocando aqui mais próximo, né? Aqui da minha mão Pra ficar mais perto, tá? Mas normalmente você toca aqui na boca, tá? Do violão, tá? Aqui é onde sai o som Perfeito? Bom Uma outra aqui, ó Fácil, fácil Marcha soldado, ó Marcha soldado Cabeça de papel Quem não marchar direito Vai preso pro quartel O quartel pegou fogo A polícia deu sinal Acorde, acorde, acorde A bandeira nacional De novo Marcha soldado Cabeça de papel Quem não marchar direito Vai preso pro quartel O quartel pegou fogo A polícia deu sinal Acorde, acorde, acorde A bandeira nacional Legal, né? Você já faz música Já começa a tocar As primeiras músicas no violão Uma outra aqui, ó Cai, cai, balão Cai, cai, balão Cai, cai, balão Aqui na minha mão Não cai não Não cai não Não cai não Cabe aqui na minha mão Cai, cai, balão Cai, cai, balão Aqui na minha mão Não cai não Não cai não Não cai não Cabe aqui na minha mão Tô gravando aqui na mata Tá vindo Formiga Mas vamo que vamo Última música, tá? Asa branca Asa branca Asa branca Me deu um branco agora A branca me deu um branco Asa branca Asa branca Meu Deus do céu Me fugiu a música Ah tá, lembrei Vamo lá Quando olhei a terra ardendo Com a fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu Ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu Ai, por que tamanha judiação? Fácil, né? Mais uma vez Quando olhei a terra ardendo Com a fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu Ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu Ai, por que tamanha judiação? Beleza, pessoal? Essa aula cumpriu o título do vídeo, né? Você vai tocar diversas músicas Centenas, milhares Porque dá pra encaixar muita música Com dois, três acordes Com essa batidinha, tá? Você faz muita música com isso, tá? Não vou botar muita Não vou colocar tantas Pra não prolongar muito o vídeo Mas pra você saber Que é possível sim É possível sim Fazer três ou dois acordes E tocar várias músicas E começar com o polegar aqui Fazendo um ritmo mais básico, né? Pra você começar a aprender Eu tô desenvolvendo o curso de violão popular Pra iniciante Que em breve eu vou estar lançando O meu WhatsApp tá sempre na tela Se você quiser já Me adicionar no WhatsApp, né? Se quiser saber mais das aulas de violão Você pode já me adicionando, tá? Que eu já vou te adicionando aqui Na minha lista de contatos Pra em breve Lançamento do meu curso De violão popular Pra iniciantes com o professor Evandro Nunes, beleza? Eu posto aulas no meu canal No YouTube sobre teclado Agora violão também, tá? E teoria musical Se você gostou desse conteúdo Eu peço pra você dar o seu joia Seu like É muito importante Pra essa aula ser espalhada E principalmente Estamos com quase 85 mil inscritos E faça parte Da família do canal Do professor Evandro Nunes Vamos chegar a 100 mil inscritos Esse ano Se Deus quiser E eu conto com a sua inscrição Aqui embaixo Aqui embaixo tem um botão Inscreva-se Vai lá Coloca lá Se inscreve no meu canal É muito importante A sua inscrição Porque eu coloco aulas Segundas Quartas E sextas Sempre 8 horas da noite E você não tem nada a perder Pelo contrário Tem a ganhar E muito Com as minhas aulas É gratuito Não paga nada Só vim aqui Se inscrever no canal Dá o seu joinha Pra colaborar com o canal Beleza, pessoal? Obrigado por assistir essa aula Obrigado por acompanhar meu trabalho E pela confiança Com o professor Evandro Nunes Nos vemos nas próximas aulas E dicas Até mais